Vem, eu te convido a chorar Vem, eu quero te fazer feliz Vem, eu te convido pra dançar Verá, essa tristeza vai passar Volte e volte a sorrir e o mês vai mudar A frase do amor e sem se acreditar Que dizem a verdade, que dizem os sinais Volte e volte a sorrir e o dia se vestiu De uma linda cor, está brilhando em nós A lua do amor, tornando realidade Um sonho pra nós dois Vem, não quero te ver chorar Vem, eu quero te fazer feliz Hoje eu te convido pra dançar Verá, essa tristeza vai passar Volte e volte a sorrir e o mês vai mudar A frase do amor e sem se acreditar Que dizem os sinais e falam a verdade Vem, 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 vem De uma linda cor, está brilhando em nós A lua do amor, tornando realidade De um sonho pra nós dois Volte e volte a sorrir e o mês vai mudar A paz do amor e quem se acreditar E dizem os sinais que dizem a verdade Bem que o céu já se vestiu de uma linda flor Está brilhando em nós a lua do amor Tornando realidade o sonho pra nós dois Boiano, eu quero fazer aquele agradecimento Primeiramente a Deus, por ele ter permitido Que mais uma vez o Marau Gurgel organizasse O entreveiro de músicos Agradecer aos Dupla Face Contato do Dupla Face, João Paraíba Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder